Fala aí pra gente um pouquinho Ô Francisco, que chapa que rola o filho daí? É o filho dele, é? Quem tá aqui é o neto dele É o neto, é? É, ele tá com o neto Ele se prepara pra eu lutar com ele Você já morreu? Eu vou pegar o neto também Você já morreu? Eu tô vivo, negão É uma arma ambulante Você já morreu? Negão, você tá vivo, negão Eu tô comendo, eu tô comendo Eu tô comendo, eu tô comendo Eu tô comendo, eu tô comendo Vamos lá, negão Ih, tem, meu filho Você é uma barra Uma barra de ré Cali, filho Esse título interamericano Agora da Federação Internacional de Boxe Segundo ele, você tem futuro E pode até disputar o título mundial É o seu objetivo? Pra quando isso? Olha, sobre isso eu não sei dizer Porque é o meu empresário que resolve esses problemas E como sempre, eu gosto sempre de dar um alô Ou vai? Pra meu adversário todo duro Aquele bunda mole Opa, o que é isso? Não esqueça que a gente vai ter que se encontrar Eu tô esperando ele Ele pode ficar sabendo que eu vou matar ele quando pegar ele Tá bom, realmente o Holyfield Agora eu vou te dizer, viu, Nilton Campos Caros dos espectadores Até se referiu com um termo bastante pejorado Luciano Eu tô dando em qualquer canto Dentro da casa dele Se ele não quiser se eu tá comigo no ginásio Vem pra quem é dentro da casa dele Ontem eu tava no mercado modelo Caçando ele pra começar logo por ali Ele vai ter que ter essas palavras na minha cara E aí eu quero ver cara a cara Se ele é homem dizer que vai me bater na frente da minha família Ele é louco, viu Tomara que ele esteja certo de vir Porque se ele não vier Eu vou bater nele lá mesmo E na rua Diante de mim E olha Falou também da minha mãe Uma senhora Que eu tenho o maior orgulho Criou oito filhos Lavando roupa E hoje eu sou a treta Porque o sangue que ela derramou por mim E o suor Valeu a pena Tô provando E ele não podia dizer isso nunca Que vai bater na minha raça Ele não sabe a quantidade de negão que é Por isso que ele falou Ele quer, como ele dizia O peso Mas o que eu uso é a velocidade E ele não vai ter como me pegar nunca Ele vai dizer Um pouco de peso Oitenta e seis E eu vou subir mais seis quilos Mas se ele descer ou não Ele me aprende de todo jeito Eu traçal ele Ele não tem apelação E outra coisa Mas não que pode ter outra luta Ele não é tudo aqui mesmo Ele já fica pronto aqui Já arrumei o caixão dele Já arrumei sete anjeirinhos pra esposa dele Eu só se dou no cara Depois eu dou umas calcinhas pra esposa Esse é um cara tranquilo Um cara legal E aí, e aí Você quer morrer? Quer morrer? Não, eu não estou com você Fuma, eu quero matar você Ele quer matar o filho Não, eu não estou com você Não, eu conta de novo